Olá, essa é mais uma edição da BoiTV. Confira as principais notícias da escola de veterinária. Três edições do curso de inseminação artificial em bovinos acontecerão nas férias. A primeira edição ocorreu no mês de dezembro e as próximas serão realizadas em janeiro e fevereiro. O curso é realizado na Fazenda Experimental de Garapé. Confira mais informações em nosso site sobre como realizar sua inscrição. A Comissão dos 85 Anos da Escola de Veterinária está promovendo um concurso de fotografias para o livro de comemoração da data. Podem participar professores, alunos e servidores da escola. As fotos com animais e pessoas devem ter autorização prévia. Para participar, envie suas fotos para o e-mail 85anos.evufmg.com junto com os documentos necessários até o dia 31 de março de 2017. Veja todas as regras em nosso site. Os resultados finais do processo seletivo da residência e da pós-graduação em ciência animal já estão disponíveis em nosso site. Parabéns aos aprovados! A professora Simone Koprovski, do Departamento de Zootecnia, participou da 4ª Conferência Mundial sobre Bem-Estar Animal, promovida pela Organização Mundial de Saúde Animal. A conferência aconteceu entre os dias 6 e 8 de dezembro, em Guadalajara, no México. O objetivo foi ouvir a experiência dos delegados na implantação das normas de bem-estar animal e discutir desafios futuros. Está disponível a nova edição dos cadernos técnicos de veterinários ou tecnia. O tema, desta vez, é Medicina de Feliz. Os cadernos estão disponíveis em nosso site, onde podem ser baixados. Também podem ser encontrados na empresa Vete Júnior e na editora da escola, Informa Impressa. Essa foi a última edição do ano da BoiTV. Desejamos a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Até 2017! Até 2017!